Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu falo pra vocês de um lançamento ou boticário masculino maravilhoso que estou encantada e gostaria de vir aqui compartilhar com vocês que é o The Blend Cardamom. Esse aqui, gente, ó. Ó, ganhei quem viu aí a chegadinha, né, das compras que o marido fez pra mim o boticário, da comprinha. A menina colocou várias amostras deste lindo aqui. Lindo, né, gente? E marido já está usando um, eu já estou usando outro e tem mais aqui ainda, né? Pra nossa alegria. Tá aqui. E vamos falar dele pra vocês. O marido gostou tanto que ele quer participar do vídeo. Então, marido, leia pra nós o que ele tem. Então, vamos lá. Esta marca só nasceu depois de uma busca incessante por um blend único e inconfundível. The Blend Cardamom foi atrás do equilíbrio perfeito entre o calor e o frescor. Dessa obstinação, nasceu a fragrância que combina o coração quente da marca, um óleo essencial exclusivo, fruto da destilação da pimenta preta, noz moscada, cravo e canela em alambiques de cobre, com o frescor do cardamomo da Guatemala, conhecido como ouro verde, a terceira especiaria mais cara do mundo. Uma assinatura sofisticada e intrigante. A perfeição de um blend que contrasta o melhor das especiarias. Exato. Primeiro, vamos entender o que é um blend. Marido estava explicando pra mim, vamos ver o seu. Entendi. Blend, a gente pensa sempre mais em vinhos, né? Então, os enólogos, eles pegam vários tipos de vinho e misturam. E nessa mistura, eles não querem que uma parte se sobressaia sobre a outra. Eles querem um resultado que harmonize o melhor de cada parte, né, Marido? É isso, né? Perfeito. O melhor de cada parte se destaque. O blend é isso, é o resultado do melhor de cada parte dessa mistura. Essa mistura é o blend. Então, foi isso que o Boticário quis fazer com essas especiarias todas, com essas misturas todas. Vocês viram que eu passei e a gente sente o quê? Eu senti em mim e o marido sentiu na pele dele. A saída, a gente sente realmente uma mistura de pimentas, de especiarias, que poderia ser, assim, uma coisa mais quente. Você passa e pensa assim, ah, é um perfume quente, elegante e noturno. Realmente, depois, a gente se engana um pouquinho. Elegante continua, do começo ao fim. Mas depois, vem umas nuances ali, uns flashes, umas coisas assim mais frescas. Então, nós temos a delícia da pimenta, depois vem a delícia do cardamom. Todas as especiarias que eles pegaram aqui, gente, elas não aparecem assim, ó. Uma porção de uma coisa, a porção de outra. Depois vem a outra, como se fosse uma ciranda, sabe? Então, eu tenho aqui uma roda, aparece aqui uma coisa. Ela volta, enquanto isso, tem vindo outra coisa. E vem, sabe, essa coisa constante, sem ser linear, sabe? Uma coisa muito linda. Que perfume gostoso. Na hora que passa, vem as coisas quentes. E, em alguns momentos, o marido falou, nossa, agora tá parecendo um cheirinho, assim, de sabonete. Mas não tem cheiro de sabonete, não tem cheiro de banho, não. É aquele cheiro dos frescores que eles colocaram pra tirar este blend. Então, tem coisas mais frescas, tem coisas mais quentes. E nós sentimos o melhor de cada um. O melhor aqui, em termos de elegância. É um perfume realmente elegante. E é uma linha Eau de Parfum. Então, ele teve no marido uma fixação assim. A pele do marido não é aquela pele grande, assim, pra fixar, né, marido? Teve mais ou menos umas seis horas. Na minha, foi mais ou menos isso também, viu, gente? Um Eau de Parfum de seis horas. Ele não é um perfume, apesar de que nós passamos nesses flaconetes. O marido vai colocar num sprayzinho. Ele vai colocar todos que ela deu no sprayzinho, né? Vai dar uma boa quantidade. Vai. E aí, sim, ele vai poder ver como vai ser realmente a performance na pele. Não é um perfume, nossa, mas ele é assim. Ele é um perfume, gente, que quando você passa, você vai sentir ele à sua volta, muito gostoso, sabe? Aquela nuvem, aquele homem cheiroso, com aquele cheiro de limpo, mas ao mesmo tempo com aquele cheiro sensual, com aquele cheiro cuidado, com aquele cheiro elegante, eles realmente pegaram um pouco de cada característica que a gente gosta num perfume e colocaram um blend muito gostoso, muito bom. E tem esse frescor gostoso, sabe? Muito bom mesmo, gente. Amei esse perfume. Marido Amor está pensando em comprar, inclusive. Está aqui comentando. Ah, não sei não. Não sei não quando lançar, porque olha, excelente. De, assim, ser poderoso em ficar bombando a fragrância por muito tempo, tenho minhas dúvidas. Porque se ele ficar bombando demais, acredito que ele pode até incomodar. Não é um perfume que você vai passar demais, fazer aquele ritual que a gente gosta de... Não sei. Pode ser baladeiro, pode, dependendo se você maneirar nas borrifadas, pode ser um perfume para você ser um noivo num casamento. Pode ser o padrinho, você pode usar num jantar, pode usar num evento. É um perfume, assim, nesse sentido de elegância, bem coringa. Você vai estar bem vestido com este perfume em várias ocasiões. Quer usar como assinatura? Use. Quer usar ele para ali jogar essa partida de futebol no fim de semana? Use. Não tem problema. Use quando você estiver se sentindo elegante. Não tem problema. Mas tem, sim, sabe, um direcionamento. E esse direcionamento é a elegância. Muito gostoso sentir um homem com esse cheirinho aí. Muito bom. Para as meninas que gostam de usar perfumes masculinos, a gente olha... Maravilhoso. Recomendo. Compartilhável, Cláudia? Na linha dos compartilháveis, não. Ele é mais masculino mesmo. Ele tem aquela coisa do vigor masculino, sabe? Ele é bem, dentro das convenções, masculino. Quem gostar dele, use. Gente, ele é muito bom. Ele está agora na fase que deu uma amenizada. Ele deu uma amenizada. Tem uns florais aqui que deram uma suavizada nele. Gente, delícia. Quando ele for lançado mesmo, se você puder ir no boticário, vá conhecer. Porque, olha, não se leve pela saída. Não deixe se enganar pela saída, que é maravilhosa. Mas deixe porque ele evolui de uma maneira linda. Tá certo, gente? Bom, não sei se falei tudo sobre ele. Se ficou alguma dúvida, vamos interagir no Claudinha Responde? Como, Cláudia? Deixe seus comentários aqui. Deixe suas dúvidas. Já conheceu o comente aqui também. Que nós vamos ler e responder lá no Claudinha Responde. Então, coloque tudo que você tem a dizer aqui, tá bom? Aqui embaixo, nesse vídeo. Nós vamos ler lá no Claudinha Responde. E eu te mando o link com a resposta depois, tá certo? Vamos interagir, que a melhor coisa que tem nesse canal é a nossa amizade, a nossa interação, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Coloque tudo que você tem aí pra gente poder conversar. Se você tem algo a adicionar, adicione. Porque aqui ninguém é dono da verdade. Não tenho cupom de desconto pra vocês. Quem sabe um dia, Buticaru, né? Faça alguma coisa aí nesse sentido. Por enquanto, estou aqui falando dessa maravilha. Tá certo, gente? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. De cada dia.